Iniciou nesse dia 2 e vai até o dia 4, o teste seletivo para o curso de bacharel em agronomia aqui no Instituto Federal Campos com Fresa. Então você que terminou o ensino médio, é só procurar o instituto através do site do próprio instituto. Estamos no processo seletivo para vagas remanescentes do curso de agronomia. No vestibular que realizou-se no ano passado, onde nossos calouros já entraram, foram 20 vagas destinadas ao vestibular e 20 vagas destinadas ao SISU. Dessas 20 vagas do Enem, apenas 6 alunos fizeram a matrícula conosco. Então resta-se a gente fazer uma chamada com alunos da lista de espera do vestibular ainda, que restam ainda 7 nomes, e sobra-se para a gente fazer um processo seletivo com 9 vagas, o que vai ocorrer nesse processo seletivo simplificado. A inscrição já está aberta e acontece até agora o próximo dia 4 de abril. No dia 12 de abril vai sair o resultado das pessoas, o número de relação com as pessoas inscritas. O processo seletivo vai ser apenas uma redação avaliada de 0 a 10, onde estarão classificados os alunos que não zerarem nessa prova. Qualquer pessoa que tenha o ensino grau já concluído pode estar fazendo essa prova conosco. A prova será realizada no dia 15 de abril. Lembrando que o semestre já iniciou-se, por isso que a gente tem essa pressa de estar selecionando essas pessoas, que quando elas entrarem em sala de aula, já vai ter iniciado já um mês de aula, já vai ter acontecido. Então nós faremos uma compensação de cargo horário com esse pessoal para receber esses alunos. A taxa de inscrição é de R$ 20, o candidato vai entrar no site do IFMT, www.ifmt.edu.br, que é o site da nossa reitoria, e lá ele vai acessar o link concurso. Nesse link ele vai ter acesso ao formulário de inscrição. Nosso site também já tem um link, no site do IFMT com frese, já também tem um link que vai levar até o ambiente de inscrição. O candidato vai fazer a sua inscrição e recolher o valor da inscrição e aguardar a lista de dia 12, já com a listagem local de prova, que provavelmente vai acontecer a prova para o nosso campus aqui em Confresa, mesmo no campo do IFMT com frese. Dia 15. A prova será realizada no dia 15. Lembrando que a prova é apenas uma redação avaliada de 0 a 10. O horário dessa avaliação vai ser das 8 horas até as 10 horas da manhã, no dia 15, no domingo. E aí Legenda por Sônia Ruberti